Fala aí pessoal, beleza? Quanto gasta para construir uma casa como essa de 47 metros quadrados em 2024? Nós gastamos 100 mil reais e eu vou apresentar agora para vocês esse modelo. Vem comigo. Aqui a gente tem esse espaço que vai ser a garagem. Então você vê toda essa região aqui que não está coberta. Estamos falando somente da casa que vai ser a garagem. Mas em volta de toda a casa foi feita essa calçadinha aqui para ter um passeio inteiro pela casa. Aqui você já entra e já é a sala. Então entrou aqui, já é a sala juntamente com a cozinha. Então essa aqui é uma casa aprovada pela caixa que dá financiamento e você consegue morar tranquilo. Aqui você pode colocar um sofá. Aqui um painel ripado, você escolhe o modelo. E aqui você ainda pode dividir com o balcão para separar a parte da cozinha. O pé direito é mais alto. Pode olhar que é mais alto do que o restante da casa. 3 metros e 80 de altura. Ficou jóia. Aqui você já entra para a parte do corredor. Então você vai ter acesso aos quartos. Pessoal, essa é uma casa que nós estamos acabando ainda. Ela não está pronta. Depois eu trago o vídeo com ela pronta. Entrou aqui no corredor, você tem acesso ao primeiro quarto. Pode entrar lá fazendo favor. Entrou no primeiro quarto, é o quarto menor. Então esse quarto aí é para quem tiver filho ou coisa parecida. Aqui já é o banheiro. Olha como ficou bacana o banheiro. Estamos fazendo toda a parte de rejunte ainda. Então o revestimento da parede igual ao do chão, só dentro do box que fez no chão e na parede de forma lateral. Um detalhe diferente ali. E o lixo vai ser de granito. E aqui o quarto maior. Olha só que bacana que ficou esse quarto aqui. Então ficou um quarto maior, todos eles compondo para ar-condicionado. Calor demais, temperatura alta. Já tem que fazer os quartos, os ambientes com esfera para ar-condicionado. Então essa é a casa. Deixa eu mostrar para o lado de fora para vocês. Preste atenção. Antes de eu sair lá para fora, vou mostrar qual que é a intenção depois. Quando for aumentar a casa. Quando for aumentar a casa, vai fechar essa porta aqui. Certo? Então essa porta daí não vai ter mais. Vai colocar a porta aqui e vai virar uma suíte. Certo? Aqui pode manter o quarto, mas para lá tem espaço para ampliar. Vem comigo. Vai, gente. Vai ficando aqui. Aqui continua o terreno. Esse é um terreno de 150 metros quadrados. É 15 de fundo e 10 de frente. Aqui para agora vai ser a lavanderia. Então aqui já está com a esfera hidráulica. Ficou bem de frente para aproveitar a rede de hidráulica. Mas depois vai ter ampliação. Nessa parte aqui, está bagunçado que nós estamos construindo ainda. Nessa parte, toda essa construção vai ser amplificada na divisa. Mas por enquanto não fez dessa forma porque ia aumentar muito o tamanho da casa. Então faz de um tamanho que aprova pela caixa. E depois, futuramente, você consegue fazer a ampliação dela. O segredo é fazer o projeto do jeito que você quer a casa bem certinho. Você constrói só uma parte e aprova no financiamento. Mas já tem toda a planta para poder ampliar e não ter que quebrar muitas paredes. Não perder muito espaço do que você já fez. Aqui, vou mostrar para o lado de fora já para vocês. Continua tendo a calçadinha. Está vendo? Olha que espaço bacana. Dá para fazer uma edícula aqui também. Tem espaço. Olha o terreno. Vai até naquela divisa lá. Está vendo? No final do muro do vizinho ali, fecha o terreno e vai até na calçadinha. Então tem espaço para o fundo. Por mais que amplie a casa para cá, ainda vai ficar um espaço bem bom. Olha só. Aqui para agora, colocou esse estubo de queda. Então ele vai ficar aparente. A prova na caixa está tudo certo. Mas quando ampliar a casa, dá para fazer ele embutido. Ou se não, fazer aquele shaft para tampar o cano. O que a gente fez? Tendo em vista que vai ampliar a casa, a gente colocou a caixinha de gordura lateral. Então vem todo o cano lá e a caixinha de gordura ficou aqui. Porque aqui vai ser um espaço para a garagem, um corredor, vamos dizer assim. Então a caixinha aqui você tem acesso à manutenção. Se a gente colocar aqui ou naquele ponto, como vai ampliar a casa, teria que mexer. Então você mesmo depois de pronto, tem que mexer em tudo isso. Então nós já pensamos e já deixamos dessa forma. Essa caixinha está aqui, mas já está com espera para a ampliação da casa. Então se for ampliar, já estamos com água pluvial e água de esgoto na espera depois da calçadinha. Aqui, caixinha de inspeção bem na reta do banheiro. Então o banheiro está aqui, já tem a caixinha de inspeção. Se der algum problema, fica fácil de você conseguir consertar. E aqui, pessoal, a gente já volta para a frente da casa. Então daqui para lá, garagem. Daqui para cá pode ser garagem também, mas pode ser somente um corredor. E a gente já deixou esse cano de espera. A gente deixou assim, mas vai cortar, vai isolar ele por enquanto. Para quando for concretar o quintal inteiro, vai ter uma inclinação para cá. A gente coloca a grelha para não precisar lavar tudo. Então em todos os encontros de corredor, é bom colocar uma grelha no final e no começo. Ou no final lá e o começo aqui. Coloca a grelha que você não precisa lavar o quintal inteiro. Se tem uma coisa que o pessoal reclama bastante, é começar a lavar o quintal do fundo. E ter que estender a sujeira até na frente ou vice-versa. O interessante é você lavar só a parte que você quer. Tendo essas grelhas, não há necessidade de lavar tudo. E agora eu vou falar para vocês as etapas. Quanto que gastou em cada etapa para executar essa casa. Fundação, levantamento de parede, acabamento. Quanto que vai gastar na parte de pintura, telhado. Vou detalhar tudo isso para vocês, para você ficar por dentro durante a construção. É um projeto onde tem dois quartos, sala, cozinha e banheiro. Então é uma casa boa e não sai tão alto para você fazer o financiamento dela. Então eu vou passar agora o detalhamento de custo para vocês. E agora eu já fiz todas as anotações de custo para vocês. É tudo tabelado e vou estar descrevendo para vocês. Para fazer essa casa fora do terreno. Projeto, instalação provisória, água, luz e barracão, foi R$ 3.000. Infraestrutura, que é a fundação, até o quadrame, R$ 7.000. Supraestrutura, que são os pilares, as vigas, a laje, foi gasto R$ 14.000. Eu estou arredondando para ficar fácil de nos entender. Mas tem um quebradinho ou outro que a gente arredondou aqui. Fechamento de paredes, R$ 10.000. Janelas, esquadrilhas, portas, aproximadamente R$ 15.000 de custo. Para fazer a cobertura, foi telha, fibra ou cimento, R$ 2.000. Empenabilização, que é desde a fundação até a parte do banheiro, para não ter problema com infiltração. Gastamos R$ 1.300. Revestimentos internos, a gente gastou R$ 8.500, que é para fazer esse reboco aqui. Isso é contando material e mão de obra. Não é só o material ou só a mão de obra. É os dois juntos, tá ok? Revestimento externo, rebuco externo, R$ 5.000. Para fazer pintura, a gente não pintou ainda, mas a estimativa, o orçamento, é R$ 6.000. Para fazer o piso de toda a casa, mão de obra, material, argamassa, tudo o que precisa para o piso, R$ 9.000. Soleiras e pingadeiras, R$ 1.200. Então, essa parte da janela aqui, soleira de porta, R$ 1.300. R$ 1.300, estimado. Parte elétrica, material, mão de obra, R$ 4.000. Hidráulica, já está tudo feito, desde a caixa d'água até a ligação de torneiras, R$ 4.000. Esgoto, R$ 4.000. Então, pega todo o encanamento da casa até chegar na parte de ligação de esgoto. Louças e metais, que é a pia que a gente vai colocar na cozinha, o vaso do banheiro, a pia do banheiro, a torneira para poder abrir, R$ 4.300. E de custo a mais, uma limpeza, alguma coisa, vai ficar R$ 500. Então, fazendo essa somatória, vai ficar aproximadamente R$ 100.000 para fazer uma casa como essa. Se ela é 47 metros, é só dividir R$ 100.000 por R$ 47. Você vai ter o custo por metro quadrado. Então, se você tiver uma casa maior ou menor, você faz essa divisão e depois a multiplicação pelo tamanho da sua casa e você vai saber o tanto que vai gastar aproximadamente. Pessoal, vídeo bem curtinho, bem rapidinho. Depois de a gente entregar essa casa, eu volto aqui para mostrar como ficou o resultado e vocês vão estar acompanhando aqui no canal. Muito obrigado por procurar esses vídeos. Tamo junto e até a próxima. Valeu!